Você telespectador que está nos assistindo nesse momento deve estar se perguntando onde será que a equipe de reportagens do Sudoeste Acontece está neste momento. Logo ao fundo nós temos as imagens da nossa tão querida São Sebastião do Paraíso. Vindo um pouco mais, nós temos um cenário horrível de lixos, entulhos, mato, uma verdadeira bagunça. Nós estamos aqui no final da Avenida Vereador Alfredo Campo Longo no término do bairro São Sebastião, com sentido ao condomínio Cachoeira. Nós viemos aqui mais exatamente na Igrejinha da Noca. Infelizmente, viemos mostrar essa triste realidade que este local vive. Ali tem uma placa escrita Proibido jogar lixo e entulhos. Mas não é o que observamos por aqui. As pessoas ignoram esta placa e depositam aqui o seu lixo. Bem aqui na Igrejinha da Noca. Uma igreja que para muitas pessoas tem um sentimento muito grande. Infelizmente, está nesta dura realidade em que estamos vendo. Esta capela foi construída em 1942-43 pelo senhor Nené Teófilo de Carvalho. E aconteceu o seguinte, que a Noca foi assassinada aqui neste local no dia 20 de maio de 1933. E tem um livreto sobre a história dela. Então, as pessoas... Aqui tinha uma cruz, e antes de ter, essa capelinha. Aí, ele invocando a Deus a intercessão da alma da Noca, que acredita-se que ela foi uma injustiçada, foi assassinada injustamente. Então, ele obteve uma graça e construiu essa capela em 1941-42. Desde então, tornou-se um oratório público e as pessoas vêm aqui rezar constantemente. Faz 80 anos que ela foi assassinada, ela faleceu, e o povo ainda vem aqui. E faz 20 anos que, do dia 12 de outubro, todo dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, faça uma caminhada da igreja da Matriz até aqui. Luiz Ferreira, é uma pena nós podermos ver como que está hoje a atual situação aqui dessa igrejinha. Um local onde as pessoas poderiam estar vindo para rezar, mas infelizmente as pessoas estão vindo aqui para fazer atos de vandalismo, como podemos observar. Isso é lamentável, porque esta capelinha, ela foi inventariada pelo Conselho do Patrimônio Público Municipal. Então, deve ser preservada. E a firma, a empresa que loteou os terrenos aqui ao lado, fez muito bem em restaurar esta capelinha. Está tão bonita, tão limpa, tão condigna da memória da noca. Agora, pessoas que estão fazendo aqui, do entorno dessa capelinha, um lixão é lamentável. Quem que seriam os responsáveis para dar manutenção hoje aqui neste local, doutor Luiz? É a Prefeitura Municipal, porque aqui este prédio, este oratório público, como disse, ele foi inventariado pelo Conselho do Patrimônio Municipal. Então, compete a Prefeitura zelar por este local e também o povo em geral e principalmente para que aqui não seja usado como lixão, o que é lamentável. Você que queira vir aqui visitar a Capelinha da Noca, você pode estar vindo na Avenida Vereador Alfredo Campo Longo, na saída do bairro São Sebastião, para o Condomínio Cachoeira. Edson Buestres para os estúdios do Sudoeste Acontece. Atenção do Sudoeste Acontece. Atenção do Sudoeste Acontece. Atenção do Sudoeste Acontece.